Com sorte, conseguimos fazer essas imagens do gavião carijó. Bem na pontinha do galho, ele ficava observando tudo e a todos à volta. A castanhola onde fica o ninho está localizada no terreno ao lado da Universidade do Estado do Pará, no bairro do Telégrafo, em Belém. Para evitar que os curiosos fiquem a procurar pelos animais, um dos corredores da UEPA está interditado. Para tentar evitar que as pessoas entrem no campo visual do gavião macho, que fica observando o tempo todo. Carolina fica um olho no professor, outro no gavião. Também pode ser conhecida como gavião pegapinto, que faz muitas visitas aos quintais que tem galinha, pintinhos, para se alimentar. A estudante está curiosa com a presença do animal. Quando ele começa a gritar, a gente... Gente, eles estão gritando! Ele está gritando, ele está gritando! Aí, professor, foco na aula, foco na aula. Vai que ele aterrisse aqui e começa a machucar a gente do nada. Eu acho perigoso. Segundo a bióloga, essa espécie é comum na nossa região e só apresenta risco se o espaço não for respeitado. E no momento que ele sente que alguém se aproxima, ele não vai identificar se essa pessoa vem apenas curiosamente tentar ver ou se vai tentar fazer alguma coisa contra a fêmea que está no ninho. Então ele ataca. O casal de gaviões deve ficar pela castanhola, pelo menos até acabar o período reprodutor. Isso porque existe uma lei ambiental que proíbe retirar o ninho de animais silvestres. O legislador, ele tutela também, não só a fauna silvestre, não só os animais, mas também com esses locais de reprodução e de garantia da perpetuação das espécies. Quem não cumprir a lei, ou seja, quem modificar, destruir um ninho, um abrigo ou um criador natural, essa conduta pode estar sujeita à pena que vai até um ano de detenção, além de multa pela prática criminosa. O comandante aproveita para orientar o que se deve fazer caso um ninho desse apareça por perto. Deve, primeiramente, não tocá-lo, não modificá-lo, e sim isolar aquele local. Segundo, informar que ali há um local de reprodução de animais da fauna silvestre, informar os órgãos competentes sobre a existência, para que o órgão, através de uma educação ambiental, de uma orientação, sensibilize a população local sobre manter em vigilância aquele ninho, porque ali é um local temporário, que daqui a alguns meses, algumas semanas, aquilo vai se desfazer, porque os filhotes vão ganhar vida livre na natureza. Ainda temos mais uns 45 dias para os filhotes voarem, e depois, possivelmente, eles vão se retirar da área. Porque essas espécies, elas ficam mais restritas aos fragmentos florestais que ocorrem dentro da cidade, nos meios urbanos. Que seria, no caso, no parque do Utinga, que é uma área verde, que tem bastante árvores, né? Essa espécie precisa de árvores de pelo menos acima de 3 metros e meio para fazer o ninho. E ela, possivelmente, está aqui porque se sente segura.